Vem lá, galera. Agora eu vou fazer um vídeo aqui. O meu nome é Mário, Vem? E Gustavo também joga. Vem lá, é que o meu nome é Mário. Nossa, nossa, que você mata. Vem lá. Ai, ei, 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 ei. Eu não vi nada. Nossa, nossa, vim lá, não vi波as lá. Acordo, vai. Aí,ild. Vem lá, é que Prissaque? Gabriel, não vi nada. Vem lá, pode caráter?, Não vi nada, não vi nada. Vem lá, pode me outro jeito, Mirada, não vi nada. Bem, deixa a rosa lá. O Te validate, Quando vim lá! A gente vai pegar, sai, beleza, olha aqui pra sentir ele. Você vai pegar a gente, você vai pegar, você vai pegar, você vai pegar. Agora vai, você vai pegar, você vai pegar, você vai pegar. Vai, 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 vai. Tá, tá, tá. A gente vai fazer isso aqui.